Música Estamos muito chocados com o que está acontecendo. Não só aqui no Amcurus, mas em todas as aldeias indígenas do Brasil. Essa doença nos trouxe perdas irreparáveis. Muitos líderes não resistiram e se foram, levando com eles toda a bagagem ancestral. Precisamos da convivência com nossos anciãos. A cultura está com eles. A cura está com eles. E a nossa cultura depende deles. Eles obtêm todo o conhecimento que nos foi passado e que ainda tem para nos repassar. O impacto da Covid-19 não está apenas levando nossos entes queridos, mas também levando com eles uma parte da nossa história. E as pessoas não estão percebendo isso. Em dezembro de 2020, já haviam mais de 41 mil casos de Covid-19 entre 161 povos indígenas no Brasil. E desses casos, mais de 890 mortes decorrentes do vírus. O vírus chegou às aldeias mais isoladas e está numa crescente ainda maior. As perdas são irreparáveis. São povos com culturas distintas umas das outras, com idiomas distintos e que a cada morte de uma liderança, morre junto uma biblioteca. A cultura, a sabedoria e os ensinamentos dos povos indígenas são passados de forma falada, de geração para geração. A morte precoce de uma liderança significa a quebra desse ciclo. As consequências disso são imensuráveis. Será mais uma perda de todos os povos originários brasileiros, que sofrem decorrente das ações que realizamos nos grandes centros urbanos e atingem de forma muito mais agressiva a floresta e todos os povos indígenas. Nossa obrigação como população é dar voz, visibilidade e direito aos povos indígenas, para que de alguma forma possamos reparar e nos responsabilizar pelas diversas perdas que já causamos, e não o contrário. A arma de fogo superou a minha flecha Minha nudez se tornou escandalização Minha língua mantida no anonimato Caí na mata, aline na urbanização Mesmo vivendo na cidade Nos unimos por um ideal Na busca pelo direito Território ancestral Minha língua mantida no anonimato 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 Obrigado por assistir.